Dois metros Quem é que mandou o dominante? Foi o Panda! Beijinhos do Vicente Moço, continua com o meu trabalho Bandita, tem que apelar o teu dominante mais baby Esquece, meninos Olha a puta de tiro Tá aqui gente, tá aqui gente, tá aqui gente O que é? E era mesmo grande E mesmo tipo Preta Oh meninos, é sério Acaba É a parte de trás A parte da frente é maior do que a parte de trás A Prósia sabe o que faz A Prósia sabe o que faz As altas biquinis da Prósia Isto é a parte simples Baby! Oi o ninja Ok, já sei qual vai ser a minha próxima foto do Insta Vai ser com o biquini da Prósia Tá toda a foto toda nice Aguarda, linda Não pode Não pode ser Mas porquê és linda? Amor Muito obrigada Amor Mas não faças a sério Do coração Agradeço Fico agradecida para o fim do mundo E ao fim Mas não faças mais Ai ai Oh Thank you so much Até fico com vergonha Ai Ai linda Fico equivocada Esta mulher também deixa-me nervosa Que ela é linda demais Quero comer alguma coisa Estive a comer frango Sou uma pessoa mesmo de sustento Só que como Estou sempre a comer A boca também foi feita para comer Não é verdade? Mas estou sempre a mamar Ai Olha Não é verdade Nino, já estou no aquecimento You got me lifting Já estou no aquecimento Mas é Natal? Just Ouve É Natal todos os dias Aqui, estás a entender? Acabei de comprar uma carambit Pá É Natal Domingo para mim Ok Acho que vou comer estas melanchinhas Ai Segura-te A tesoura Meninos Isso é mito Isso é mito As lésbicas não fazem tesoura Já pensaram na logística disso? Não existe Isto é mito Isto é mito Elas não fazem a tesoura Não fazem Elas fazem a tesoura É São vocês que sabem o que as lésbicas fazem Deixem cá ouvir Vocês homens a dizer o que as lésbicas fazem Não Elas não fazem a tesoura Isso é um grande mito Vocês veem isso? Aonde? No Pornhub? Acham que isso é Uma fonte viável? Não é? Elas Duas Um casal de lésbicas Nunca na vida Vai dizer assim Amor Estou com vontade E ela A sério amor Anda cá E tipo Parece que estou nua Simplesmente estas calções são extremamente parecidas à minha cor de pele Porque estou branca Que foda Obrigada pela sua voz princesa Eu não estou nua Ok? Isto foi muito estranho Eu juro que senti que vocês acharam que eu estava nua Mas eu não estava Estou de calçõezinhos Aí pronto Coisas mas Já estou a passar mal Outra vez Porque já tive a torre deste lado A cidade está perfeita É assim Ele cabe na perfeição Ele cabe muito bem Mas imagina que eu comecei a ver fantasmas ali Estou tipo a fazer live e vejo ali tipo um bulto Um bulto ali a mexer-se A impressão que eu dormi assim Erraste quantas? Cinco Não passei com cinco Banece a live Olá sarocas Bem meninos Eu tenho que fazer exames de código Já não faço exames de código É para dar tempo A camisola é gira Mas à medida em que estou a falar Isto não faz muito sentido Mandou este anuendo Rampa 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 Oh man Está a ser Aaaaah Acha laser que é para não crescer mais piel Quando eu fui também A senhora é tão simpática Tranquilo Sinto-me Ter lá a coisita assim de fora É estranho Nós não estamos habituadas A ter a nossa intimidade ali exposta Assim mesmo para uma senhora Que a gente não sabe nenhum E ela tipo Lá né Tipo estranho Porque depois tipo Ela também tem de meter creme E tem de meter gel E tem de meter tipo 1500 coisas na vossa Então é tipo Isto que eu sinto Ela me faz Mas pronto Ah Não teria coragem Linda What the fuck É uma pachacha Ela vê pachachas todo dia A senhora vê todas as pachachas do mundo A tua não vai ser diferente fofinha Tipo só te ajuda a tia E se calhar A teres mais à vontade Com a tua pachacha Ela Pachachas é o que ela mais bebe Por isso é tipo Tranquilíssimo Hum Tchau 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 Tchau